Olá e sejam bem-vindos à Aldeia Histórica de Idém à Velha. Estou aqui para mais uma edição do ciclo 12 em rede, Aldeias em Festa, e vou-vos dar a conhecer algumas das tradições desta Aldeia Histórica de Portugal. Venham daí! Estou aqui para mais uma edição. 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 Estou aqui para mais uma edição.